Olá, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite para você que me assiste na repetição. Deixa eu arrumar aqui esse tripé que eu nunca me acerto com isso, né? Nós temos aqui umas novidades no Periscope hoje, parece que sim, parece que tem uma tela diferente. Mas vamos lá, para você que me assiste na repetição, eu sou a coach Luciana Figueiredo, eu sou da Canvas Construir Coaching, uma empresa que cuida de gente, de negócios, de empreendedorismo e principalmente do seu desenvolvimento. Aqui no Periscope, todas as quartas-feiras, às 8h30 da manhã, eu transmito ao vivo o meu programa de coaching gratuito. Oi, Regiane, oi, Raquel, bem-vindas, queridas! Beijos para vocês, um bom dia para vocês! Aqui no Voinho Mais Alto, toda quarta-feira, às 8h30 da manhã, é o meu programa de coaching gratuito e semanal, ao vivo pelo Periscope, para a gente falar como que você pode voar mais alto na sua vida, nos seus negócios e também na sua carreira. O Periscope de hoje é muito especial. Antes disso, deixa eu dar aqui já e vou iniciar com os meus contatos, vou convidar você para curtir a minha fanpage, para se inscrever no meu canal do YouTube. Os dois têm o nome da minha empresa, que é Canvas Construir Coaching. Se você quiser conhecer o meu site, é canvasconstrutoria.com.br E o meu e-mail é a Luciana, arroba canvasconstrutoria.com.br Esses são os meus dados, quem já é frequente a Periscope aqui de muito tempo, sabe já disso aí tudo. Eu quero primeiro explicar o motivo do meu tema. A galera está chegando. Oi, Alelima, bom dia, muito obrigada por você convidar os seus seguidores. Muito obrigada a galera que está tocando na tela muitas vezes, dando corações. Oi, mãe, bom dia, tudo bem com você? Que bom que você está aí dando os corações, todo mundo dando corações, Ana Lúcia também. Estou vendo que a gente tem um público cada vez mais fiel e mais especial nesse Periscope toda quarta-feira, né? Muma cedo chegando, bom dia! Galera, está chegando aí? Bom, hoje vai ser Bianca Mingato, nossa querida lá do nosso desafio 60 dias, Lu. Sheila, bom dia, Sheila. Tudo bem, Bianca? Que bom que você está aqui, que você conseguiu entrar hoje. Paulo, bom dia, sua primeira vez, seja bem-vindo. Tudo bem, amor? Um beijo, querida. Passando para deixar um beijo grande à Cris, maravilhosa também do nosso desafio 60 dias, Lu. Super lá, top 5, né? A galera, a gente lá no nosso desafio, o negócio está pegando. Fazendo meu suco alcalino. Já tomei o meu, Bianca, mas é um bom momento mesmo para a gente fazer isso. Quem não sabe no desafio 60 dias, Lu, a gente tem uma rotina matinal de energia e saúde. Olha lá, a Cris dando palminhas aí para o suco da Bianca, né? E mandando beijinhos aí para a gente, porque a gente tem essa rotina matinal, uma rotina que a gente já desperta o dia com muita energia, muita produtividade, né? Querendo levar para o nosso corpo, para a nossa fisiologia, a informação certa. E é por isso que eu escolhi o tema desse mês. Para quem me acompanha já sabe, quem está chegando aí pela primeira vez, seja bem-vindo. Vai ficar sabendo agora. Todos os meses eu trabalho com um tema específico. Olha lá, Alessi Ribeiro chegando aí, tudo bem? Torres Michel também, olá. Raquel Elias também do nosso desafio. Ah, nossos participantes estão aí. Filme Fortes hoje, parabéns para vocês estarem aí. Muito obrigada também. E, olha lá, quem mais? Saiando pessoal, ensinando pessoal a acompanhar. Que legal esse Ribeiro, que legal. Por isso que eu concluo todo mundo que conhece ainda, né? Não é todo mundo que está habituado a mexer, mas depois que a gente aprende, a gente vicia, que tem muita coisa boa de caldas novas. Um beijo para vocês, que legal. Pois é, e por que eu escolhi esse tema hoje? Para quem me conhece já, sabe que a minha especialidade no coaching é carreira em negócios. E eu abordo muito o aspecto de vida, porque eu tenho um estilo de coaching holístico. Holístico quer dizer do todo, né? Eu tenho um estilo de coaching muito humano. Eu olho para o ser humano profissional, mas eu enxergo não só um crachá. Porque eu não acredito que quando você vai trabalhar às 9 horas da manhã, às 8 horas da manhã, ou a hora que você começa a trabalhar, você veste o seu crachá, veste a sua farda e começa simplesmente a vivenciar um papel na sua vida. E depois, 6 horas, ou 7 horas, ou 5 e meia, você tira esse crachá e vira uma outra pessoa. Eu acredito que você é um ser humano só, né? Então, se você tem dificuldades na sua vida pessoal, isso afeta, é claro, a sua vida profissional. E o inverso também é verdadeiro. Se você está vivendo desafios enlouquecedores, estressantes no seu negócio, claro que, ou na sua empresa, né? Claro que o seu casamento, a relação com os seus filhos, a relação com os seus amigos, e até a relação com você mesmo vai ser afetada, é claro, né? E por que eu estou escolhendo esse tema hoje? Então, se emagrecimento não é a minha especialidade, de fato, não é mesmo. Mas eu venho desde agosto, quando a gente tratou do tema energia. Não minto, foi setembro, né? Que a gente começou a tratar do tema energia aqui no Perscope pra vocês, eu comecei em agosto. Obrigada, Cris Azevedo, que compartilhou no Facebook, convidou os seguidores aqui do Perscope. Eu queria pedir a gentileza de você fazer assim como a Cris. Compartilha essa live com seus amigos. Oi, Eliane! Preta, Eliane, tudo bem? Um beijo, querida! Bom dia! Compartilha essa live com seus amigos, compartilha essa live com as pessoas que te seguem e que você gosta. Manda pra galera a informação de que a gente está ao vivo, que essa live com certeza vai ser especial. Por quê? Porque a gente vem de um momento de energia, a gente vem de um momento pensando em como você aumentar essa sua produtividade no seu corpo, a gente vem trabalhando carreira, a gente vem trabalhando negócios, a gente vem trabalhando uma série de questões de mudança, a gente vem com todos esses temas, porque no fundo, tudo isso significa alta performance. O meu trabalho como coach, assim, de uma forma mais macro, de uma forma mais geral, o meu trabalho como coach é ajudar o meu cliente a ter alta performance. E essa é a minha missão dentro do coaching, né? É chegar a um patamar onde eu consiga entender o que exatamente cria alta performance no meu cliente. Porque se eu entender exatamente como você funciona, eu vou conseguir te ajudar a melhorar todos os aspectos da sua vida, especialmente no trabalho onde é a minha especialidade. Tanto na área de empreendedorismo como na área de carreiras mesmo, na área tradicional de carreiras, né? As carreiras tradicionais. Eu gosto muito do tema de trabalho. Mas eu tenho visto que quanto mais eu estudo os grandes executivos, os grandes líderes, quanto mais eu estudo os grandes empresários e quanto mais eu estudo pessoas de alta performance, profissionais de alta performance, mais a gente se depara com aspectos de produtividade. E aspectos de produtividade estão ligados à capacidade física da pessoa de trabalhar, de aguentar um trabalho com muita pressão, de aguentar bastante horas no trabalho, liderando pessoas e tudo mais. O profissional que sai do nível mediano e vai para o nível... Eu não sei como você chama na sua profissão. Pode ser que você chame de diretoria, pode ser que você chame de alta gerência. Oi, Oliveira Jefferson, seja bem-vindo. Pode ser que você chame isso de Big Boss. Eu não sei como você chama isso na sua carreira. Cada carreira tem uma característica própria, um nome próprio aí para o Big Boss. Mas eu tenho certeza que você quer ser um profissional bem remunerado, você quer ser um profissional que cresce, um profissional que encontra... Bom dia, seja bem-vindo. Um profissional que encontra realização no trabalho. Tenho certeza, né? Alta performance. Isso, Mo, obrigada. Eu tenho certeza que é isso que você quer. E quando a gente quer ter alta performance, a gente precisa entender quais são os elementos, né? Do que é formado esse conjunto que faz com que o profissional, como tantos aí que a gente tem de referência no mundo, né? E no Brasil, faz com que o profissional tenha a capacidade de se sustentar ao longo desse trabalho. Hoje de manhã, a gente acordou com o resultado das eleições dos Estados Unidos, com o Trump vencendo a Hillary aí, surpreendendo a todos nós. Estava contrário a todas as pesquisas. Mas o que é interessante a gente observar nos dois, independente de lados políticos, a gente que acompanhou as eleições dos Estados Unidos, talvez não tão de perto, né? Porque é um processo que pode ser um pouco confuso para nós brasileiros, é diferente do nosso. Eles ficam muitos meses em viagens, eles ficam muitos meses falando a públicos, muitos meses sendo seguidos por fotógrafos e por paparazzis e jornalistas. Então eles têm uma preocupação muito grande com a alta performance. Eles viajam muito, eles trabalham muitas horas. a própria Hillary ficou doente no final da campanha, acabou tendo que dizer que ela teve uma pneumonia, com certeza, fruto de uma exigência maior do corpo, do que o corpo poderia dar num momento profissional da carreira deles, em que era exigido a máxima produtividade. Na nossa vida também é assim, não é? Existem momentos aí no seu trabalho, na sua profissão, que eu tenho certeza que você precisa mostrar mais, trabalhar mais, mostrar para que veio, aumentar o seu valor agregado. E quando a gente fala disso, em época de crise, a gente fala geralmente de sobrecarga de trabalho. Como a gente está vivendo um período de crise, obviamente, as empresas estão operando com o caixa mínimo, o que significa que a gente está trabalhando, quase todas as empresas, se não todas, devem estar trabalhando com o mínimo possível de funcionários, o mínimo possível de folha de pagamento. Então, as pessoas que ficam, que estão empregadas e que estão trabalhando nas empresas, elas com certeza estão sendo muito mais demandadas, talvez trabalhando por dois, talvez trabalhando por três, talvez tendo que pensar com muito mais inovação, muito provavelmente, tendo que ser muito criativos. E isso exige muito do nosso cérebro e do nosso corpo. Então, eu venho trabalhando com o tema, me aprofundando nesse tema físico, do organismo físico, para a gente entender qual é a importância disso no nosso trabalho, que é, afinal de contas, a minha área de especialidade. A gente tem aí, a gente está vivendo nessa época de hoje em dia, uma grande onda de mudança. Eu vou pedir para vocês aqui, licença, para consultar uma colinha que eu fiz aqui hoje. A gente está vivendo uma grande onda de emagrecimento. Então, a minha proposta hoje aqui para vocês não é só oferecer uma técnica de coaching, porque isso eu vou fazer nos próximos três vídeos desse mês. Minha proposta aqui para vocês hoje é a gente conversar. Eu quero refletir com você, junto com você, para que serve você emagrecer. Será que isso é bom para você? E os aspectos que eu quero abordar, especialmente hoje, são os seguintes. quais são os obstáculos que impedem você de emagrecer? Emagrecer é uma demanda de nove entre dez dos meus clientes. Eu já contei isso no meu vídeo que está lá no YouTube que é um dos consultores e coaching. Nove entre dez clientes vem para mim, olha de carta me emagrece mesmo, eu quero ganhar peso. Olha lá, o Eric quer o oposto, quer ganhar peso. Para a gente ganhar peso com saúde, Eric, por mais incrível que pareça, vale a pena a gente entender como é que o nosso corpo funciona, porque senão você vai acabar ganhando peso no lugar errado e isso pode trazer para você malefícios daqui a dez anos e a sua alta performance ao invés de ser alta, ela pode diminuir pelas mesmas questões que a gente vai abordar aqui hoje. Porque as pessoas que não conseguem emagrecer, elas lidam com alguns obstáculos, né? Por que você não consegue emagrecer? O que acontece que tantas vezes você tenta emagrecer e por alguma razão você não consegue emagrecer? Ou você até consegue emagrecer, mas você volta a engordar? E aí a maioria das pessoas vai trazer como solução fazer regime, né? E aí eu quero saber o seguinte, fazer regime, fazer regime, não gosto, gente, fazer regime é uma luta contra a fome, né? Você fica lutando contra a fome, chamando isso de força de vontade, né? Regiane, esse tema é maravilhoso, as pessoas têm que abrir os olhos pra esse assunto. Obrigada, Rê. É verdade, porque aí isso vai muito além, né? Só do aspecto físico. A gente, isso vai muito além, isso vai pra nossa vida a longo prazo, isso vai pra nossa produtividade no trabalho agora mesmo, né? E também, principalmente a médio prazo, quando você provavelmente irá realizar muitas das suas metas, né? Então é fundamental que a gente olhe pra nossa fisiologia e entenda como é que isso funciona pra que a gente possa usar o nosso corpo como um aliado nessa jornada que é a vida, que é a jornada profissional, né? A gente tem visto muitas, muitas pessoas quem fica lutando contra a fome e fazendo regime tá vendo sempre o corpo como um inimigo, olha no espelho e se odeia, né? Olha no espelho e fala que droga e aí entra num círculo vicioso, terrível de comer mais para espantar a insatisfação e a insatisfação gera um corpo ainda maior e esse corpo ainda maior gera mais insatisfação. Então como é que faz pra gente sair desse círculo vicioso, parar de pensar em regime e mesmo assim emagrecer, né? E mais, fazer com que esse emagrecimento dure, que seja um emagrecer de vez, como eu coloquei aí no título pra vocês hoje. E aí eu faço ainda mais uma pergunta que é um dos temas que a gente vai abordar aqui hoje nessa nossa conversa. o que você come está matando a sua fome ou está matando a insatisfação que mora dentro de você? Né? Será que você está matando a fome de verdade ou será que você está preenchendo um vazio que tem dentro de você? Então é isso que a gente vai abordar aqui hoje. Mais uma vez eu faço o convite pra vocês convidarem os seus seguidores no Facebook ou aqui no Perscope, pra quem também faz Perscope. Tocar o dedo na tela várias e várias vezes pra eu saber que vocês estão aí. E eu convido vocês a interagir com os comentários que vocês quiserem. Fiquem à vontade pra fazer quantas perguntas vocês quiserem. Nem sempre eu consigo ler na mesma hora que você escreve. Mas se for uma pergunta insista na sua pergunta. Se for um comentário não se preocupe que eu vou continuar. Depois eu assisto sempre a live pra pegar os comentários. E quem perguntou alguém perguntou aí do meu e-mail se você tiver dúvidas que eu não consegui responder durante a live pode mandar sim um e-mail pra mim em Luciana arroba canvasconsultoria.com.br ou entra no meu Facebook e no meu YouTube Canvas Consultoria Coaching que aliás está 100% dedicado ao tema emagrecimento durante o mês de novembro. Então aproveite esse conteúdo, tá bom? Bom, aí eu tenho falando de tudo isso, né, eu vou seguir aqui algumas ideias que eu selecionei pra conversar com vocês. E seguindo assim meu raciocínio do porquê que eu estou escolhendo esse tema e de como entender que a fisiologia que a fisiologia e como a fisiologia ajuda a gente a ter alta performance no trabalho, na vida, ganhar mais dinheiro, trabalhar mais, trabalhar com mais eficiência, fazer com que o seu cérebro com que o seu cérebro pense melhor, né, com que o teu corpo responda os comandos cerebrais do tipo só mais um pouquinho, vamos concentrar um pouco mais e sair do mediano da maioria das pessoas, parar de fazer o que a maioria das pessoas faz e fazer de fato o que vai te levar muito mais longe vai te fazer voar mais alto. Algumas coisas que de fato atrapalham as pessoas que querem emagrecer e que querem perder peso são as coisas com as quais de verdade a gente luta. Na verdade, a gente não luta contra os alimentos. Isso é um pensamento que a gente traz antigo e talvez um pouco enraizado na nossa cultura que é o pensamento do regime, né? Ah, é só cortar os alimentos com gordura ou é só cortar os alimentos com açúcar ou é só cortar as frituras e tá tudo certo. Mas afinal de contas, né, qual é a grande dificuldade de a gente emagrecer? Se a gente tá inundado, se a gente tá inundado de tantas informações sobre nutrição e sobre saúde, é só você se você quiser saber qualquer coisa sobre isso é só você é só você abrir a internet é só você olhar o YouTube tem um milhão de pessoas aí te dando várias dicas e escrevendo artigos conselhos muito eficientes e por que que afinal de contas mesmo assim você fica lutando com o peso, né? Então essa é a minha grande pergunta porque eu parto do princípio de que você aí você que tá me assistindo você é uma pessoa inteligente, né? você é uma pessoa perfeita você é uma pessoa que tem um corpo perfeito e um organismo perfeito e luta e mata mais de um mata um leão por dia no trabalho você tá aí pagando um monte de conta todo dia lutando pra caramba pô, você trabalha pra caramba você vence um monte de desafios e aí quando você chega na sua casa você vem me dizer que um bombom uma caixa de bombom vai te vencer uma pessoa como você forte, determinada então o que que tá por trás disso tudo? Eu aposto que não é tão simples assim, né? Se a gente só falar ah, mas é só força de vontade de a gente comer o que tá certo se fosse assim não existiriam pessoas sofrendo com o aspecto da saúde né? Tanto a médio longo prazo e curto prazo por causa do sobrepeso na verdade porque todos nós somos seres inteligentes e estamos aí inundados de informações a respeito disso então afinal de contas o que que impede você de verdade de emagrecer? A gente levantei aqui alguns pontos que eu consegui sobre os quais eu consegui refletir eu queria compartilhar com vocês e se vocês quiserem também compartilhar comigo se vocês já vivenciaram essas situações e compartilhar com essa galera incrível que tá indo por Scope fiquem à vontade as principais coisas que eu anotei aqui são primeiro maus hábitos comportamentos antigos o que te impede né Raquel? o que te impede de emagrecer? acredito que não é todo mundo que não consegue manter a rotina de alimentação e por que que as pessoas não conseguem manter a rotina de alimentação? essa é a pergunta a pergunta isso é claro que as pessoas vivem em sobrepeso porque elas não se alimentam da forma correta isso é claro isso a gente já sabe essa informação é a informação que tá disponível pra todo mundo isso é claro mas por que que as pessoas não conseguem manter uma rotina uma disciplina alimentar? afinal de contas ué se a gente parte do princípio de que nós somos caras inteligentes tá todo mundo aí trabalhando tá todo mundo aí mandando na geral tá todo mundo aí sabe fazendo coisas altamente desafiadoras como é que você não consegue ter disciplina pra se alimentar? meu excesso de peso me prejudicou muito em todas as áreas da minha vida obrigada Regiane pelo seu depoimento interessante a Regiane traz pra gente que o excesso de peso não é de fato uma questão apenas estética ou física quem entende isso talvez nunca tenha vivenciado um sobrepeso ou esteja aqui justamente praticando um dos atos impeditivos de você emagrecer que é maus hábitos e condicionamentos antigos coisas que a gente acredita coisas que a gente acredita que são certas e que a gente faz sabe por exemplo vovó nossa sempre falou que criança gordinha é criança saudável será que isso não é um condicionamento antigo que a gente tem né eu acho que algumas coisas que a gente de fato acredita elas estão dentro de nós né o medo de mudar e a pressão familiar contra a mudança medo de mudar e pressão familiar contra a mudança é algo que está na cabeça de nove entre dez dos meus clientes e são esses os que querem emagrecer as pessoas clientes vêm pra mim e falam olha Luciana eu vim pra gente fazer um coaching de carreira eu quero trabalhar aqui aspectos de liderança eu quero treinar alguns aspectos comportamentais no trabalho eu quero que você me apresente algumas técnicas de coaching mas pensando bem eu também quero emagrecer um pouquinho todos os meus clientes todos não mas nove entre dez é exatamente a conta lutam com medo de mudar e a pressão familiar porque ah porque eu chego em casa e minha mulher cozinha muito bem porque se eu mudar bom deixa eu ver eu vou parar de almoçar com a minha família que é a coisa mais maravilhosa que tem ah sabe o que o meu marido não vai querer que eu troque a compra do supermercado oi Nelson bem vindo querido estou vendo que você chegou aí depois de tanto tempo seja bem vindo né o meu marido não vai me apoiar a fazer a troca da compra do supermercado por uma razão financeira os meus filhos meus filhos não gostam de comer o que eu como eu não vou fazer uma comida só pra mim você esteve comigo em parte desse processo e acompanhou toda a minha dor o coaching faz a diferença re muito obrigada querida gratidão por você dizer isso aí fico muito muito feliz ah lá o Diego parar de tomar cerveja é a minha batalha porque será que o Diego não consegue quando ele quer né Diego eu tenho certeza você é um cara super inteligente como é possível você não conseguir vencer isso e ficar aí chamando apenas de força de vontade vamos entender um pouco mais que tal uma crença teimosa na eficácia da próxima dieta será gente será de verdade que você ainda acredita que dietas funcionam né se você já tentou emagrecer mais de uma vez na sua vida se você já tentou emagrecer e você engordou de novo o que é assim tipo 100% de chance né se você já tentou emagrecer e voltou emagreceu depois de todo aquele esforço que você fez refez regime renunciou um monte de alimentos que você gosta algumas pessoas estavam ali falando de batata frita pessoas equilibradas não precisam abrir mão de nada né efeito sanfona foi minha vida até aqui olha lá quem está compartilhando com a gente o Ilza Pereira compartilhando com a gente efeito sanfona uma pessoa que sofre de efeito sanfona talvez duvide que dietas possam funcionar e se eu não acredito olha Paola bem vinda querida um beijo pra você sua carinha já apareceu aqui pra mim né talvez talvez você ainda duvide que a próxima dieta vá valer a pena porque afinal de contas se até hoje não funcionou né se até hoje não funcionou como é duro você fazer um monte de renúncia e a coisa vai vir pra frente olha lá o Diego tem uma solução pra gente alimentação e academia receita claro sem dúvida alimentação e academia receita e se a gente sabe disso porque que a gente ainda oi querida iluminada você porque que a gente ainda sofre com o peso porque que emagrecimento é um dos maiores temas falados em toda a internet porque que nove entre dez dos meus clientes que são pessoas extraordinárias os meus clientes são pessoas extraordinárias porque que os meus clientes sofrem com isso se todo mundo sabe que alimentação e exercícios é a resposta né como acabar com a barriga é o que todo mundo quer saber não é porque se a gente já sabe coisas o que fazer você sabe o que fazer não é então talvez você esteja lidando quem sabe com desencorajamento diante do seu próprio excesso de peso de agora você olhar no espelho e você não gostar do que você vê é uma coisa que desencoraja a gente demais é uma coisa que deixa qualquer um um pouco chateado e quando você fica um pouco chateado com a imagem de você mesmo a sua autoestima ó cai drasticamente obrigada Paola pelos corações veja que seus corações azuis estão subindo aí na nossa tela faça como a Paola toque na tela muitas e muitas vezes compartilhe essa live com seus amigos pra gente levar essa mensagem pra mais pessoas né então excesso de peso desencoraja é claro quem falou aí que academia é a resposta eu vou contar pra você é ah lá porque não fazem do conhecimento a prática e isso Eliane muito bem obrigada muito obrigada talvez as pessoas que são magras e que nunca sofreram com excesso de peso ou que não convivem com pessoas com excesso de peso não saibam que pra essas pessoas é um desafio terrível fazer exercício uma porque provavelmente não é a prática atual da pessoa porque por questões de causa e efeito a gente imagina que quem tá com muito sobrepeso já faz um tempo que não deve tá fazendo exercícios porque os exercícios é via de regra claro que existem exceções existem esportes que exigem um peso maior mas via de regra pessoas comuns do nosso meio geralmente a pessoa não tá fazendo então ir pra academia tem um aspecto psicológico e um aspecto físico que é muito incômodo porque você vai lá encontrar o que você pensa quando você tá gordinho você fala eu já tô gordinho eu já odeio olhar no espelho e me ver gordinho aí eu vou na academia tem aquele monte de gente gostoso não vou me sentir confortável e mais do que isso quando uma pessoa que tá com excesso de peso começa a fazer exercício especialmente sem um acompanhamento médico adequado tem lesão de joelho tem dor em tudo que é lugar então essas dores físicas é o peso do corpo ele também não ajuda muito então tem mais questões aqui quando estava com excesso de peso eu sempre me machucava olha só você sabe que eu tenho uma pessoa uma amiga que é que eu conheço que é bailarina e ela é bailarina muitos e muitos anos e durante a prática dela do balé teve um momento que ela já sendo magra precisou emagrecer com cerca de 10 quilos porque os movimentos estavam pesados e ela estava tendo dores nas articulações do joelho então o próprio esporte exige que você tenha um peso mais adequado ao seu tamanho à sua saúde talvez um histórico talvez você tenha um histórico de não conseguir perder peso talvez você pensar que esse peso seu genético que você vendo as pessoas da sua família mais ou menos gordinhas você pense que esse é o seu estado natural e que isso é o natural para você e que é o normal então você tem um histórico e tudo aquilo que a gente já já tem de experiência acumulada o nosso cérebro registra como certo os nossos tico e teco lá quando eles fazem uma sinapse neural que é o caminho do aprendizado e a gente repete esse aprendizado muitas muitas vezes na nossa vida como um hábito como um peso a memória do nosso corpo tem também o nosso corpo físico tem memória também é muito mais desafiador também né quem sabe você tenha um desejo insaciável quem sabe até uma compulsão por alimentos salgados doces e gordurosos e aqui eu vou dizer para você eu também sofria disso ao menos de um mês atrás e em um mês você se alimentando de uma forma equilibrada você fala caramba parece mágica realmente quando o nosso corpo está desequilibrado a vontade que a gente tem de comer doce de comer salgado de comer um monte de coisa principalmente porcaria ela é meio doida né a gente fica muito compulsivo e isso pode ser que a Júlia atrapalhe você nesse momento né tem que trocar alimentação isso não tem milagre não é verdade não tem milagre então se eu estivesse aqui vendendo um milagre para vocês será também que vocês iam acreditar em mim porque tanta gente está vendendo milagre por aí né e é claro que não vai funcionar porque não tem milagre né é cuidar da saúde mesmo e é fundo nesse tema talvez o seu problema seja de verdade falta de tempo e você diga eu não posso cozinhar eu só posso comer alimentos industrializados eu não tenho tempo eu não tenho dinheiro né um monte de gente aí pode ser que esteja pensando isso agora isso tudo contágio social fator importante é verdade Cris o contágio social né a influência que as pessoas com quem você convive exerce sobre você né essa influência isso é fato se você anda com um monte de gente se a maioria dos seus amigos são sei lá corredores de maratonas grandes esportistas provavelmente você vai ser uma pessoa que acorda cedo que tem programas no sol que gosta de fazer programas com esporte envolvido agora se os seus amigos são bebedores de cerveja e gostam de comer churrasco no final de semana você provavelmente vai estar às vias de carnes e mais cerveja nas festas no final de semana então pela pela natureza social pela natureza social a gente recebe muita influência nesse contexto claro só me convida para tomar cerveja olha lá Diego já estou entendendo qual é a razão do seu caso não é? então a gente falou aqui de várias coisas que são impeditivas para você você mesmo me dizia Lu ninguém brinda com cenoura não é verdade? todo mundo está diante de alegria de felicidade olha como comer uma coisa social comer e beber é uma coisa super social e aí a gente pensa cara essas coisas todas que a gente falou até agora talvez você tenha se identificado talvez não talvez tenha se identificado com mais de uma questão talvez com várias e de fato são coisas que impedem você de emagrecer e aqui eu vou dar uma boa notícia para vocês eu não sei se você eu quero realmente que você pense sobre isso hoje eu quero que você responda para você mesmo onde é que está esse obstáculo de verdade porque na verdade tudo isso que a gente falou até aqui nada disso é real nada disso é parte do mundo real nada disso está escrito numa pedra nada disso tudo isso que a gente falou até aqui são obstáculos que estão apenas na sua mente é só consciência mental é só psicológico certo? isso aqui tudo está na sua mente cada um desses obstáculos está na sua mente tudo isso que a gente falou aqui de maus hábitos condicionamentos medo de mudar uma crença teimosa na próxima dieta desencorajamento né que mais um histórico de não conseguir perder peso desejo insaciável por alimentos doces ou salgados falta de tempo nada disso é real tudo isso está na sua mente e isso é muito bom a gente descobrir porque quando você descobre e você descobre que isso depende de você você toma essa consciência essa consciência é o que faz você mudar a gente não pode mudar aquilo que a gente não tem consciência então quando você começa a tomar uma consciência real do que você está fazendo né do que você está pensando fica muito mais fácil de controlar as exceções que fazemos prejudicam o emagrecimento pois acabam virando regras tem que casar com uma personal trainer faça amor cinco vezes por semana e não emagreci isso é natural o que você acha né as pessoas estão aqui sugerindo várias coisas e aí eu volto ao que eu estava dizendo se todo mundo sabe que todas essas coisas emagrecem e mantém o peso por que você não faz né por que você está nessa live hoje se você já sabe disso não é verdade por que porque a gente está lidando aqui com obstáculos mentais que vão muito além da famosa força de vontade a gente está lidando aqui com crenças arraigadas mas que é possível como mudar e controlar à medida que você tem consciência disso então eu quero dar uma notícia boa pra você se você está se sentindo apático se você está incomodado com seu peso se você está se sentindo feio se você não está gostando da sua imagem no espelho se você não está gostando da forma como você tem se mexido de como seu corpo tem se comportado se você não está gostando de sentir algumas dores que você está sentindo a boa notícia para você é que emagrecer resolve quase tudo isso porque o corpo tem um peso natural o peso natural ele não é o peso das modelos nem das revistas de moda nem de dietas e nada disso cada corpo tem o seu peso natural e um peso natural e saudável é aquele peso cada um tem o seu então não tem como dizer mas a gente pode dizer que um senso comum é que o seu peso natural é aquele que permite que você faça ah lá eu sou magro mas minha saúde é o lixo ou bem ou ser humaninho qualquer é isso obrigado por você ter me dito isso quantas pessoas são magras falso magros que a gente chama e de repente você está com uma fisiologia que está apresentando as mesmas questões de estar se sentindo pesado de não estar se sentindo leve o corpo natural o teu peso natural é aquele peso que faz com que você se sinta leve que faz com que você termine de almoçar e se sinta disposto para levantar na mesa e fazer suas atividades o peso natural é aquele que permite que você chegue no final do dia com energia física peso esse é o peso natural do seu corpo Lu pergunta poderosíssima essa sua se sabemos tudo por que não fazemos? por que? a Lelima obrigada querida por que a gente não faz? não é? a gente não é todo poderoso a gente não vem aqui na live de quarta-feira 8h30 da manhã a gente não faz coaching não é? então ora por que a gente está lidando com essas questões até agora? não é interessante a gente pensar nisso? não tem energia para nada lá claro claro então não é sempre só a gente olhar o sobrepeso físico a gente tem que olhar o sobrepeso estrutural mesmo olhar fazendo exames com seus médicos você vai observar quanto que a sua gordura está pesando aí no seu corpo muitas vezes você pode ser magro por fora mas não ter força nenhuma nos músculos está flácido e aí você vai fazer um exercício tudo dói está incomodado não está se sentindo leve não está se sentindo bonito não está viçoso a pele tem que estar bonita o cabelo tem que estar bonito a gente tem que estar se sentindo bem porque toda essa além de favorecer a sua autoestima favorece a sua energia física a sua energia física leva você para alta performance né e aí o que a gente pode falar aqui também que vale muito a pena que é um dos aspectos que eu já comentei que eu ia abordar eu perguntei para você lá no começo se quando você come você está matando a sua fome ou você está matando a insatisfação que mora dentro de você quantas pessoas hoje em dia estão comendo por pura ansiedade gerenciamento do estresse é um dos próximos temas que eu devo abordar aqui nas minhas redes sociais pegando carona aí nessa coisa da energia nessa coisa um baixo autoestima acrescenta peso ao físico e o pior Claudio você sabe que é interessante que quando a gente está com baixa autoestima e quando a gente tem pensamentos negativos eu já fiz alguns perscopes aqui sobre isso se você quiser vai lá no meu canal do youtube que é o canvas consultory coaching e acessa vídeos anteriores porque eu já falei desse tema aqui quando eu falei da energia pensamentos nocivos pensamentos de baixa autoestima pensamentos de quando a gente está chateado ou bravo irritado ou ressentido eles geram hormônios de corti eles geram hormônios de cortisol eles geram alguns entre outros alguns hormônios que mandam mensagens negativas para o nosso corpo e você sabe que talvez mesmo você fazendo toda alimentação correta exercícios corretos se você tiver tendo pensamentos nocivos pode ser que você não emagreça isso seja um obstáculo físico para você porque os teus pensamentos eles se comunicam com o corpo né a gente é corpo e cérebro é um todo né como eu disse é holístico quando a gente fala que é holístico é do todo e aí quando a gente olha para o todo você fala bom se eu estou fazendo tudo certinho eu não emagreci mas eu estou estressado o que será que está acontecendo então o gerenciamento do estresse é uma das coisas que eu vou falar aqui e o estresse é muito uma das maiores causas do estresse de fato é a gente falar da ansiedade né quando eu falo de se você está comendo para matar a fome ou se você está comendo para matar a insatisfação que está dentro de você será que você não está ansioso será que você não está lidando com aquele vazio e você precisa ficar preenchendo esse vazio e comida funciona porque comida fala com o teu cérebro em resposta de curto prazo curtíssimo prazo imediato prazo ao colocar um alimento na boca o teu cérebro reage imediatamente com uma sensação de felicidade momentânea né então isso faz com que você aumente a sua felicidade naquele instante e é por isso que muitas vezes você procura alimentos para matar a sua ansiedade é a ansiedade ela é uma fome falsa né é ela não é uma fome de verdade do corpo fome do corpo é fome de nutrientes né agora fome da ansiedade é uma fome falsa né e o nosso corpo ele não se alimenta necessariamente como um carro só de gasolina né a gente se alimenta também de sensações e de pensamentos como a gente falou até aqui né então se sentir bem é fundamental pra você emagrecer e a ansiedade não ajuda em nada vamos lembrar que o ato de comer ela envolve algumas questões ela envolve especificamente quatro questões o ato de comer né o ato de comer não é só mandar combustível pro corpo físico né se fosse seria fácil né se fosse a gente ia saber que todo dia era só comer mais ou menos a mesma coisa e tá tudo certo nossa estou me conhecendo agora tenho muita baixa autoestima doze uau obrigado por compartilhar com a gente eu espero que compartilhar seus sentimentos já seja um primeiro passo pra sua consciência né pra você olhar pra si ver aí o que você quer mudar né minha ansiedade faz meu coração acelerar muito minha ansiedade faz um monte de coisa não é ser humaninho qualquer o que a ansiedade faz com você quando você tá meio irritado ansioso não sabe o que vai acontecer aquela coisa aquele pensamento e se e se e se aí você abre a geladeira fala pra mim que você pega uma maçã never né você vai direto no bolo de chocolate se tiver não é e aí o que que envolve então o ato de comer né envolve primeiro lugar a imagem que a gente tem de nós mesmos a gente se alimenta da nossa imagem também né isso tá totalmente ligado isso envolve também os nossos hábitos a forma como a gente come é super habitual basta a gente viajar pra gente ver como as pessoas comem diferente né a gente vive numa região tá acostumado a comer de um determinado jeito determinado comer um tipo de alimento preparado de uma determinada forma temperado de uma determinada forma basta você fazer uma viagem pra outro estado do Brasil o Brasil que tem uma culinária riquíssima come de jeito diferente tudo que é lugar né em cada lugar que você vai tem um hábito diferente de alimentação não tenha bolo de chocolate na geladeira não tenha muito perigoso quando você viaja pra fora você vai conhecer outros países você vê como as pessoas comem de formas diferentes então tá o ato de comer tá relacionado ao hábito sim essa necessidade que você tem ah eu não consigo passar sem o meu arroz e feijão é uma necessidade 100% brasileira né porque se você falar com qualquer gringo ele vai falar o que? tá louco né então ah porque ninguém pode viver sem comer isso será? né será que não pode mesmo? depois o ato de comer tá relacionado com condicionamento porque tudo aquilo que você pensa sempre que você faz sempre como eu disse aqui gera sinapses mais poderosas então o condicionamento do seu computadorzinho aqui em cima é que determina o que você vai comer na próxima refeição é ou não é? se você não tem uma consciência alimentar profunda se você não tem um planejamento adequado pra você e uma disciplina pra seguir tudo isso você vai seguir obviamente o seu condicionamento então o ato de comer sim envolve condicionamento e por fim o ato de comer envolve a memória memória essa que não é só memória dos alimentos ah será que eu devo comer uma maçã porque ela é antioxidante isso é memória de informação mas a primeira memória que o teu que o teu corpo que o teu cérebro vai te trazer diante de alimentos ela vem não do seu pensamento lógico né ela não vem do seu pensamento lógico Rose oi Rose você é a Rose do desafio fala pra mim se você for porque semana passada você falou pra mim que você falou comigo e que eu não respondi só que eu não sei que é você porque esse esse nick tem Rose e os números eu não tenho como saber fala pra mim se for você por favor se não for também fala também muito obrigada mas me fala se for tá bom que eu quero falar com você tá bom bom deixa eu seguir aqui a gente tava falando da memória a nossa memória ela vem de dois lugares né do nosso cérebro a gente tem um sistema lógico que funciona aqui na frente que chama córtex Lu você acrescenta valor ai que bom Ale obrigada por você dizer isso obrigada Andresa Ferrari também fico muito feliz que vocês estão dizendo isso pra mim me dando corações aí é isso é uma das coisas que me alimenta olha como isso também alimenta a gente né essa energia poderosa então eu tava explicando pra você da onde vem a memória a gente tem um pedacinho de cérebro aqui na frente fica mais ou menos aqui que chama córtex pré-frontal é nesse lugar aqui que se processa tudo que você acaba de aprender e o seu raciocínio mais lógico é aqui que você faz tipo conta é aqui que você sei lá é aqui com esse com esse pedacinho do seu cérebro que você tá me assistindo agora porque você não sabe o que eu vou falar ainda então você tá prestando atenção é essa parte que você tá usando só quando você abre a geladeira ou quando você vai almoçar ou quando você vai lá no restaurante por quilo aquele buffet você não usa o córtex pré-frontal pra pensar seria bom se usasse mas você não usa e aí ah, você é a primeira vez Rose então seja bem-vinda viu Rose é que no meu grupo de desafio eu tenho um grupo chamado Desafio 60 Dias Lu lá tem uma Rose e ela entrou na live passada e ela falou pra mim ah, eu falei com você um monte de vezes e você não respondeu e daí eu falei poxa vida caramba eu não vi a Rose porque às vezes passa o comentário muito rápido e agora quando eu vi o seu comentário eu pensei será que é a mesma pessoa e será que eu por acaso tô passando batido com o comentário então, perdão por confundir a pessoa imaginei que pudesse ser a outra Rose mas seja bem-vinda você também viu Rose eu tava emagrecendo bem legal e bem rápido não desanimei não consigo retornar mais então Beatriz deixa eu te explicar uma coisa sobre a sua memória quando você vai lá no restaurante por quilo você vê lá aquela monte de comida né monte de opção certo monte de opção assim lá você tem opções saudáveis não saudáveis e você pode comer pouquinho você pode se fartar né quando você vai lá e vê aquele monte de opção você não pensa com o seu sistema do córtex pré-frontal que é o seu sistema de raciocínio né você não pensa ai deixa eu pensar que tal bom se você pode ser que você pense se você for uma pessoa com muita consciência alimentar mas se você for uma pessoa com sobrepeso eu suponho que você talvez a não ser que você tenha iniciado um processo agora de consciência alimentar eu suponho que talvez você tenha desafios pra fazer isso assim seja desafiador pra você provavelmente você não pensa deixa eu ver qual é o grama de proteína deixa eu colocar aqui um oi Pathy bem vinda que bom que você tá gostando viu deixa eu colocar aqui um pouco de carboidrato deixa eu colocar aqui um pouco de fibras deixa eu ver quantos por cento da minha dieta aqui do meu prato está em alimentos alimentos alcalinos né deixa eu olhar aqui pra ver quantos alimentos são ricos em água deixa eu pensar como é que esses alimentos vão se digerir com as minhas enzimas isso seria pensar com córtex pré-frontal mas eu diria pra você que a chance de você fazer isso sei lá é mínima um em dez pra muito você pensa com seu sistema límbico que é um pedação do cérebro que fica aqui atrás que é responsável por toda a sua memória emocional e a comida como ela faz parte de um dos sentidos né é um sentido do paladar também ela afeta o olfato também ela afeta a visão olha quantos sentidos envolvidos o seu cérebro percebe a comida de uma forma muito muito sensitiva né e aí ele ativa na hora assim em fração de segundos ele ativa aquela memória gostosa que você tem sobre comida sabe quais são as memórias que você tem sobre comida ah essa ah essa é a torta de limão que a minha mãe fazia ah essa rosquinha parece com a da minha avó nossa quando eu como esse frango parece que eu tô lá no interior naquela calma do interior ah e quando eu como esse peixinho frito me sinto na praia e aí porque você tem isso muito muito rápido ser humaninho bem vindo de volta quando você tem isso muito muito rápido é muito muito rápido são milissegundos que acontece isso no seu cérebro a sua memória emocional a sua memória de histórico de vida ela ativa em você um desejo impulsivo por comida e o ato de comer ele tá envolvido com isso não é pra que isso acabe é muito gostoso a gente comer coisas que nos deixam feliz e o objetivo não é parar de comer o que te deixa feliz de modo algum é por isso que regime não funciona porque o regime é uma luta contra a fome cara é uma luta contra a fome que será possível viver assim tem um jeito pior de viver tem um jeito pior de viver do que você ficar o tempo todo sentindo fome o tempo todo em conflito com seu autocontrole chamando você mesmo de idiota de burro de falta de força de vontade sentindo culpa produzindo estresse que faz com que você definitivamente não emagreça isso tudo tá envolvido no ato de comer né e é paradoxal mas pra gente perder peso a gente precisa se preencher né e se preencher do que então Luciana o que que tá acontecendo então né o que que tá acontecendo tudo que tá acontecendo na nossa no nosso mundo se a gente for estudar a história do sobrepeso a gente vai encontrar uma história da insatisfação as pessoas estão insatisfeitas olha lá a Beatriz tá contando pra gente ela come besteira o dia todo só começa no dia seguinte preciso repetir a sua frase qual frase Beatriz me lembra a frase que eu repito pra você aqui pra você ativar a sua memória pra que ela fique ainda mais forte do que a memória do bolo da sua avó tá bom o que que tá acontecendo então no mundo gente é um mundo de excessos né eu acho que isso é muito claro pra todo mundo a minha proposta aqui hoje é trazer essa consciência pra vocês ter essa conversa com você aqui hoje é um mundo de excessos né a gente não tá mais a gente não tá mais agindo como seres humanos racionais e conscientes a gente quando você come o que se colocam na sua frente quando você chega num restaurante e come tudo o que aparece na sua frente você tá comendo mais ou menos como animais não como seres humanos inteligentes você tá comendo como robô né você tá comendo como alguém que foi pré-programado pra comer aquele monte de comida e tudo que colocassem na sua frente tudo que todo mundo te oferece você aceita você foi programado pra fazer isso por uma questão educacional por uma questão cultural olha lá se chamando de idiota pois é Beatriz pensa Beatriz vale a pena você ficar lutando contra a sua fome e seu desejo de comer o tempo todo né pra depois só ficar se xingando na verdade ai como eu sou idiota por que eu fiz isso por que eu não tive força de vontade então o que vale muito mais a pena vale muito mais a pena você trazer esse tema pra consciência alimentar-se de uma forma mais normal e mais natural o que que é isso é ser em excessos em primeiro lugar durante o mês todo de novembro a gente tem mais três quartas-feiras pela frente nesse mês de novembro nós tivemos cinco quartas-feiras poderosíssimo a gente tem aí pela frente três perscopos que eu tô programando pra dizer pra você o que você deve fazer pra emagrecer minha proposta hoje foi trazer esse tema pra gente trazer pra consciência a forma como a gente tem se alimentado como o sobrepeso afeta a sua saúde e como a sua saúde afeta a sua auto-performance no trabalho trazer algumas questões de ora como é que você pode se preencher além de comida né talvez você esteja comendo pra se sentir seguro protegido ou pra se sentir nutrido ou pra se sentir amado e querido ou pra sentir que a sua vida é relevante e significativa existem outras coisas que podem trazer essa sensação de preenchimento acabar com essa ansiedade e trazer você pra um corpo realmente saudável especialmente pensando a médio e longo prazo e se você tá pensando se você tem entre 20 e 40 ou entre 20 e 50 anos você ainda tá na fase mais produtiva da sua vida e essa fase não vai acabar tão cedo pra você quantas metas profissionais você ainda tem pela frente quantas metas pessoais você ainda tem pela frente porque com o dinheiro do seu trabalho eu garanto que você quer comprar coisas pra sua família como casa carro aumentar a família quem sabe né eu garanto que você quer trazer conforto pra sua família e todas essas metas pessoais elas vêm de onde? do seu trabalho obrigada Beatriz você que é um amor querida volta mesmo sempre toda quarta-feira 8 e meia da manhã é o nosso boi mais alto aqui no Perscope então como isso tudo os planos que você tem pra você daqui por diante como é que você pretende conquistar isso tudo como é que você pretende fazer com que isso seja real pra você na sua vida você precisa ganhar mais e pra você ganhar mais você precisa trabalhar melhor com bastante produtividade mostrar no seu trabalho pra quê que você existe mostrar pra todo mundo lá que você tem um valor muito maior até do que parece você precisa aumentar as suas técnicas de relação melhorar a sua habilidade no trabalho suas habilidades técnicas relacionais enfim você precisa ter alta performance e a alta performance só é capaz de acontecer numa fisiologia perfeita caso você não faça isso se você force a barra com o seu corpo até pode ser porque o seu corpo é tão perfeito o seu corpo é tão perfeito que ele aguenta um tempo na forçação de barra ele aguenta um tempo sofrendo mas a longo prazo você vai sofrer os efeitos disso e talvez você precise se aposentar nessa hora talvez você não viva o suficiente o mesmo tempo que você planejou pra viver sua aposentadoria lá na frente já que você trabalha tanto agora todo mundo que trabalha tanto quer descansar no final da vida descansar sem saúde não sei se vale muito a pena então a ideia que hoje foi a gente ter uma conversa mesmo trazer pra consciência essas questões e dizer pra vocês que nos meus próximos vídeos do mês de novembro aqui mesmo pelo Periscope e também pelo Youtube e se inscreve lá no canal pra não perder nada Youtube Canvas Consultoria e Coaching Facebook Canvas Consultoria e Coaching meu e-mail é Luciana arroba canvasconsultoria.com.br fica ligado nas todas as minhas redes sociais no Facebook meu Instagram aqui no Periscope tudo relacionado ao tema emagrecimento porque o tema emagrecimento é importante pra você né seja saudável seja legal com você mesmo Cristina Matos eu que tô grata por você tá aqui querida Andressa foi muito útil pra você que bom que bom que você gostou assiste agora o comecinho que você perdeu lá Eliana que bom que você gostou também fico feliz com a tua presença aqui a presença assim como a Eliana a presença de todos os membros aí do nosso desafio 60 dias olha a coach a Mariana Nivea você chegou aí acabei de ver sua carinha aqui um beijo pra você passei dias comendo arroz com alface como foi pra você esses dias Felipe senti que eu emagreci mas como você se sentiu Felipe é possível viver o resto da vida comendo assim né porque a ideia a ideia bom dia querida a ideia não é a gente emagrecer pra gente ir numa festa no final de semana né a ideia é a gente emagrecer pra ter alta performance pra gente ter alta performance sustentável longo prazo pra que isso seja dia após dia na sua vida então como fazer isso e a ideia que eu trouxe pra vocês aqui hoje foi que isso é muito mais um obstáculo mental do que um obstáculo físico né e que se você sabe o que você tem que fazer porque que você não faz né vamos investigar essas questões vamos olhar pra isso vamos trazer mais vida pra sua vida vamos voar mais alto voar mais alto é o meu programa de coaching gratuito ao ar ao vivo pelo Periscope todas as quartas-feiras às oito e meia da manhã meu nome é coach Luciana Figueiredo eu trabalho com coaching de vida de carreira e de negócios e minha minha missão aqui no Periscope é ajudar você voar mais alto de forma gratuita pelo menos uma hora semanal aí que se você assiste toda semana você pode considerar quase como se você estivesse fazendo coaching de verdade se você quiser fazer coaching de verdade re beijo querida obrigada pelas suas palavras pelo seu depoimento aqui obrigada por você estar aqui comigo mais uma vez obrigada por confiar no meu trabalho fico muito feliz com isso obrigada mãe que bom que você tá aí ainda obrigada galera que tá aí eu fico por aqui né essa é a minha minha missão com vocês hoje acho que foi cumprido eu espero que vocês tenham gostado o que te impede todas as minhas clientes sabem fazer essa pergunta o que te impede né o cliente chega na minha frente fala eu quero emagrecer e eu pergunto o que te impede né e aí a pessoa fica meio brava mas é isso Nelson obrigada pela sua presença querido Nelson querido coach da área de emagrecimento é a sua especialidade né Nelson não é a minha especialidade minha especialidade é muito mais na área de carreiras na área de trabalho tanto pra empresários na área de business como para carreiras tradicionais porque eu gosto do trabalho mas é interessante que a coisa que eu mais gosto no coaching de carreira e no coaching de negócio é que ele traz você pra sua vida né quando a gente olha não consigo isso que eu sempre falo por isso que meu coaching é holístico ele cuida do todo porque eu não consigo olhar pro profissional ou pro empresário né ou pro executivo ou pro líder e não olhar a pessoa que tá ali né aquela pessoa que tá ali ou é o cara não tem o corpo físico ali se a pessoa tá com sobrepeso tá cansado tá apático tá com se sentindo mal tá se sentindo com dor como é que esse cara vai ser um né como é que ele vai voar mais alto na carreira então é claro que isso tudo essa parte do emagrecimento essa parte do corpo físico embora não seja minha especialidade dentro do coaching é uma área que eu preciso ajudar os meus clientes a se desenvolverem sim e quando os meus clientes trazem métodos de emagrecimento eu preciso olhar pra isso sim porque os meus clientes precisam de alta performance eles são extraordinários se você também quiser ser um cliente experimentar fazer coaching me manda um e-mail luciana.com.br manda um e-mail pergunta como é que funciona e eu te mando o passo a passo pra você agendar uma sessão experimental comigo tem passo a passo tem um questionário porque coaching não é pra todo mundo eu avalio se você é candidato pra fazer coaching eu avalio uma série de questões e você também vai me avaliar e eu vou te dar material suficiente pra você me avaliar tá bom gente é isso uma hora já falando fico por aqui um beijo muito obrigada por mais um dia especial de coaching um presente que vocês me dão estando aqui tá bom gente agradeço demais hoje foram 1079 espectadores ao vivo nessa live uhul gente tá cada vez mais intenso e mais poderoso muito obrigada mesmo se você estivesse tindo repetição você pode compartilhar essa live com seus amigos no facebook em outras redes sociais aqui no perscope ou até copiar o link colar no seu grupo de whatsapp ou mandar pra quem você gosta tá bom um beijo pra você eu fico por aqui e até a próxima quarta-feira depois do feriado se controlem o nosso tema emagrecimento um beijo e aí e aí